Música Muito boa noite e bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Campeão, um talk show aqui da Rede 98, sempre trazendo pessoas especiais para ensinar a gente cada vez mais. E hoje a gente vai aprender com esse grande René Santana, CEO do Instituto Tele Santana, ex-jogador, ex-treinador, filho de treinador e jogador, pai de jogador e treinador, que hoje vai contar toda essa história aqui para nós, filho do Tele e pai do Diogo. René, que também teve uma experiência aí muito bacana no futebol, vai contar aqui para a gente agora. Obrigado, René, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente batendo um papo e tem certeza para ensinar muito. É, é uma responsabilidade. Para ensinar tanto assim. Uma responsabilidade que você tem que estar acostumado com ela desde cedo, porque não é fácil nascer com esse sobrenome no meio do futebol, né? E você nasce no Rio de Janeiro, não é isso? É, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu cheguei a Belo Horizonte, eu já conheço Belo Horizonte, todas as férias eu adorava vir para Belo Horizonte, minha família daqui, família do meu pai, mas eu nasci no Rio e aos 14 anos eu me mudei. De vez para cá? De vez para cá. Quando você nasceu, seu pai já era treinador ou não? Jogador ainda no flúor? Não, não, ele era treinador? Ele veio aqui para ser campeão mineiro em 70, desbancar o Cruzeiro de 5 anos de hegemonia do Cruzeiro, aí era mineirão, o Cruzeiro ganhou 5 anos seguidos, aí ele ganhou o campeonato mineiro e o primeiro campeonato brasileiro. De 71. Com o Atlético, né? É, verdade. 71. E ali já começou a ficar eternizado, né? Na história dos grandes títulos. Eu acho que no Rio ele só tinha ganhado o estadual no Rio. Não, é, mas ele, é engraçado que o começo de carreira já foi brilhante, que ele trabalhou no juvenil, júnior e profissional do Fluminense. Então, um ano seguido do outro, 67, 68, 69, 70, ele veio para o Galo. Mas saiu do Rio de Janeiro com quatro títulos. Consecutivos. Ganhou no juvenil, subiu para o júnior, foi campeão do júnior, subiu para o profissional, foi campeão duas vezes, porque tinha o campeonato carioca e a taça Guanabara. Ah, sim. São dois troféus, mesmo que seja uma parte do campeonato carioca, mas são dois troféus importantes. E ele saiu assim, eu também jogava no Fluminense, né? Jogava assim de garoto, cheguei a jogar com alguns jogadores como Edinho, como Carlos Alberto Pintinho. E eu cheguei aqui... Com 14 anos já. Em Belo Horizonte com 14 anos, onde eu entrei também para o Atlético, para jogar. Então, o coração começa tricolor, depois vira o vinho negro? Isso. Aí virou dia e noite, preto e branco. É muita cor de camisa, né? É. É verde, vermelho, branco, preto e branco. É tudo junto. E depois ainda veio o São Paulo, né? Porque o São Paulo também entrou na história do Telê como membro da família Santana, né? O René, e você nesse berço, desde novo, já começou e falou, quero jogar bola? Ah, eu gostava, como a maioria dos meninos gostam muito de futebol, eu adorava. E eu era um acompanhante do meu pai. Meu pai, eu com 5 anos, 6 anos, ele já me levava como jogador, final de carreira. Eu me lembro muito, no Fluminense, dos treinamentos, não de jogo. E no Guarani de Campinas, que foi o clube que ele arrastou um pouquinho a carreira dele de jogador, ainda jogou lá. E onde eu pude também acompanhar mais as viagens, ele me levava. Parecia que tinha um contrato lá que podia levar o filho. E eu ia em todas. Eu conheci o Pelé, lá em Santos. Foi... eu comecei cedo, por causa do Telê. É, mas foi bem influenciado, né? É, não, demais. E aí você começou a jogar na base do Fluminense primeiro? É, eu joguei na... eu disputei o Campeonato Carioca, pelo Infantil, no Fluminense. Joguei o Salão, fui para o campo. Meu treinador era o Farias. Ele era... foi treinador em 82 da Copa... da seleção do Marrocos. Na Copa de 82. E... quando você nasceu, né? É, eu nasci em 82. Mas eu já tinha história, tá vendo? Eu... eu fui do Fluminense, vim para o Atlético e comecei a jogar com o Zé das Camisas. GG, Léo Coutinho, na divisão de base do Galo. Com essa geração... Isso a partir dos 14, já jogaram aqui. A partir dos 14. Joguei em 14, 15, 16. Saí, fui para o América, depois voltei para o Galo. É... eu joguei com uma geração que era o Toninho Cerezo, que ele é um ano mais velho que eu. Mas a gente... Paulo Zidoro, que é 3, talvez 3 anos. O Reinaldo, que é mais novo. Éder. Eu joguei com essa turma, assim... Que é uma geração... Tá doido. É a epopeia, assim, da técnica. Sim. Do Galo. Que não foi tão campeão quanto, por exemplo, aquela geração de 71. É. Que foi muito... Mais vitoriosa. É... foi o primeiro campeão brasileiro. E me impressionou muito. Você falou, o Reinaldo é mais novo que você? O Reinaldo é. O Reinaldo é um ano. Eu acho que é um ano mais novo. O Reinaldo foi nosso convidado aqui uma vez e me chamou muita atenção. Quando ele começou a contar o que era aquela época do futebol, né, Renê? Ele com 16, 17 anos, já com cirurgia no joelho, né? Uma loucura. Era. Inclusive, a gente paga... Pagou ele, eu não, porque meu problema foi com o acidente, né? Que me tirou do futebol. Mas o que tirou o Reinaldo do futebol foi o... E mais tarde, né? A gente pôde vê-lo bem, jogando. E foi a contusão da... A medicina esportiva era um pouco atrasada. Não compara, né? As cirurgias erradas. Você vê que fazia-se a operação de menisco. Não sei se você lembra, você é novo. Mas colocava num recipiente, assim, e mostrava com orgulho. Pertura, olha o meu menisco. Porque tirava tudo. Hoje não existe mais isso. Hoje tem uma contusão de menisco, é uma coisa simples. Você sai andando da cirurgia, vai embora. Aliás, tudo, né? Esse dia a gente comentava, não só a medicina esportiva, a fisioterapia, a nutrição. Quer dizer, eu não tinha essa preocupação que tem hoje. Não, não. Hora de sono. Todo aquele intervalo de jogo. Tinha uma onda no futebol que eu posso, assim, sem nenhum orgulho, mas com saudosismo, dizendo que a bebida, por exemplo, fazia bem. Normal. Não, por causa dos exemplos, Garrincha, por exemplo. Então a gente crescia nesses clubes, com os mais velhos falando, ó, quem não bebe, não joga. Quem não bebe, não joga. Então era uma bebeção. E como um cigarro foi muito também na Europa, até outro dia era também, né? O meu pai foi um atleta do Fluminense que fumou a sua vida toda. Fumou. Eu comprava cigarro pra ele e tal. Mas depois que ele parou, que ele virou treinador, é que ele começou a sentir. Falou, opa. Não, não. Ele sentiu um pouco de efisema. Efisema pulmonar. O médico disse pra ele, olha, eu não vou falar pra parar, mas você reduz. Não, doutor, eu vou parar agora. Ele sentia muita falta de ar no quarto dele na hora de dormir. E ele parou. Pelo menos que dá consciência, né? É, foi quando... Não, depois ele começou a mastigar um palitinho. Muita gente falou, ah, seu pai gostava de mastigar. Ele também, o médico falou, cuidado que isso vai pro estômago. Parou. Pior também. Aí é chicletes. Depois falaram também, o chicletes acumula. Ele parou também. O perfil do teléfono foi esse. Foi começando o teléfono. Era muito sério também nas coisas que se propunha a fazer. Muito, muito. Não aceitava empurrar com a barriga. Não, não. Esse negócio do cigarro, por exemplo, se convidasse ele pra ir em Porto Alegre e falar contra o cigarro, ele ia sem cobrar cachê, essas coisas. Ele gostava de pregar as coisas boas, né? Mas se a gente tá falando do Reinaldo, aí você disse que o seu caso não foi lesão, né? Conta aí o que que encurtou a sua carreira, então. Você tava aí no Atlético? É, eu tava no Atlético e numa idade que eu já tava na hora de subir. Meus amigos todos subiram. Wilton Brunes, Alves, Toninho Cerezo. Eu, 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 nessa hora, eu sofri o acidente de moto, que eu, 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 eu tava dizendo aqui, que em frente eu sou o Domingos. Eu, eu... Ele ia do Getúlio Vargas ali. Na Getúlio Vargas. Eu tava seguindo e um Fusca entrou. A menina tinha acabado de tirar a carteira, que era no Aldo Afonso Pena, que tirava a carteira. Era um sábado, ela tinha acabado de tirar a carteira. E eu fui parar, meu corpo amassou o, o para-brisa do, afundou o Fusca. Era um Fusquinha. E eu fui, fiquei um mês no hospital, depois eu fiquei meio corcunda, um ano pra me recuperar. No ano seguinte eu comecei a jogar no Vila, tentando no Vila, mas aí eu falei, ah, eu vou trabalhar. Eu já, já tava também, é, me casando, já tava, me casei muito cedo. Aí eu, eu falei, não, eu vou trabalhar e não dá, futebol não dá mais. Esquece essa carreira, né? É, agora eu só... Mas ali você já despertou essa vontade de ser técnico? Ou você pensava em desenvolver algum outro tipo de atividade, de repente acompanhar o seu pai? Eu desenvolvi, eu fui empresário, assim, eu tinha, é, eu tinha representações de roupa, trabalhei com a Playboy. Depois eu, 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 eu fui distribuidor de bebidas da Brahma. Aí eu montei meu próprio, não era fábrica, mas era uma distribuidora grande. E eu segui durante um tempo, assim. Mas aí eu voltei ao futebol, porque eu tô sempre em contato, por causa do Tele, tava sempre em contato. Aliás, eu me chamava Renê, não Renê Santana. Meu nome não era Renê Santana, mas todos me chamavam, assim. E quando eu tive um problema de homônimo, eu, eu mudei meu nome pra, pra Renê Santana. Porque nós não somos família Santana, é porque o Tele vai fazer aniversário agora, depois de amanhã. É dia de Santa Ana, ele faria aniversário. É 26 de julho. É, porque ele nasceu no dia de Santana, aqui na Santana. E eu, eu, por, comecei com Mamoré. Mamoré precisava de uns conselhos. A diretoria do Mamoré não tinha recurso, não tinha nada. E vieram aqui em Belo Horizonte pedir ajuda pro César, que era um empresário muito amigo do Nelinho. O Nelinho também ajudou nesse episódio. O Mamoré precisa de formar um time, precisava de formar um time, que ia participar do, que tinha conseguido entrar pro módulo 2, que antes era assim, módulo 2, era segunda divisão, módulo 2 e módulo 1. Era uma escadinha assim, agora mudou, né, me parece. É, esse, aí o Mamoré pegou uns jogadores e a gente reuniu uns jogadores listando aqui, pegar ali, pegar na, um jogador que não se deu bem aqui, aliás, um jogador do Cruzeiro que chamava Tico. Tico era uma perfeição, perfeição de jogador. Ele foi o campeão da primeira Libertadores, segunda Libertadores. Segunda, 97. Em 97, ele foi o campeão do Cruzeiro. Mas ele saiu do Cruzeiro, depois eu entendi por quê. Porque ele era um pouco, um pouco... Expansivo. É, não diria maluco, doido, mas ele gostava de, às vezes aprontava, os olhos ele mexia demais. Mas, e você já era... Era um grande jogador. Quando a gente tá falando nos anos 2000 já. É. O Mamoré foi sua primeira experiência como técnico? Foi. Olha, e você, em algum momento, você quis parar e estudar? Antes você falou assim, ah, vamos... Não, eu... Você chegou a acompanhar o seu pai em algum momento? Primeiro que não existia estudo. É. Como o meu filho, por exemplo, que é um treinador hoje... Vamos falar do Diogo ainda. É, vamos falar. Mas ele fez curso, universidade de futebol. Universidade do Porto, lá no Porto, na cidade do Porto. Mas ele estudou futebol. Não é educação física. Tem essa matéria também, mas não é como curso de educação física, que forma preparador físico e não treinador de futebol. Então, na minha época, não tinha. Mas eu sempre considerei a minha pouca passagem como jogador e a minha vida ao lado do meu pai, que eu tenho desde 11 anos. Eu já figurava, às vezes, até na foto com o time. O Papadirias, o Fluminense. Eu tenho uma foto até com eles. Eu era um gandula de treino. Pois é, você já acompanhava os treinos. Sim, acompanhava os treinos. Mas você chegou em algum momento a andar com ele hoje, a gente vê o auxiliar do Tite ao filho dele, o auxiliar do Dorival ao irmão dele. Olha, eu tive meu tempo de filho do Tele como auxiliar, mas nós fomos para a Arábia e eu me entreguei, me dediquei. Mas eu não era funcionário porque ele não achava certo. Ele achava uma... Como é que se chama? Nepotismo. Nepotismo. Na seleção brasileira também, eu fiquei junto com ele. Então, você absorveu o aprendizado? Muito. O seu pagamento era esse, então. É, é, é. Não, na Arábia, por exemplo, eu trabalhei também numa empresa, a Interbras, mas ele me pagou. Como se eu estivesse fazendo parte da comissão técnica, que eu fiz mesmo, mas não deixou o clube me pagar. Entendi. E hoje isso é comum, né? Cuca, Dorival, Tite, o doutor Lebran de cabeça aqui que tem filho ou irmão, já é uma coisa mais comum. Muitos, muitos. Porque o treinador, eu compreendo isso um pouco, apesar de também não concordar com o Telê, mas eu compreendo que o treinador fica um pouco solitário. Mesmo com a comissão técnica grande do clube, ele chega solitário. Então, e no futebol tem muito sujeito que ele é, qualquer função que ele faz, ele quer ser treinador. Ou ele quer dar um palpite, ou ele quer manipular, ele quer participar. Isso é uma tentação humana, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque se a gente parar para pensar, muitas vezes o auxiliar técnico pode almejar ser o técnico. Então, o técnico quer ter algum parente, alguém próximo, que ele confie para dividir. Lembrem o outro, Ramon Dias, que está no Corinthians agora com o filho. Aliás, ele até leva o filho para a coletiva, o Emiliano, que é o auxiliar dele. Ele vai até mais além. Mas quantos casos que a gente não vê do auxiliar que quer trilhar o seu caminho? Talvez o pai com o filho, o pai com o irmão, o irmão com o irmão. É, porque o mais confiável é o sujeito que revela. Ele é auxiliar, mas fala, eu quero o seu lugar. Mas quando você for para a seleção brasileira, aí pelo menos enche a bola do treinador titular. Mas então você chega no Mamoré com essa gama, a experiência de estar com um dos maiores do Brasil e do mundo durante muito tempo acompanhando. É, sim. No Mamoré eu pude experimentar com a lembrança de tudo que eu aprendi com o Telê. Mas você tinha esse desejo? Uma hora, se me chamarem eu vou? Você sabe que eu tinha, sim, mas não como treinador. Mas, e nesse time também, nós regimentamos jogadores para o Mamoré, um sujeito, um técnico, que era técnico também, seria meu auxiliar. Mas ele insistiu muito. Eu queria dirigir, Renê. Então tá, vai você. Ele foi para o Mamoré e não fui eu. Então deixei ele ir. Ele foi como treinador. Mas lá houve uma briga e o presidente do Mamoré me pediu, pelo amor de Deus, que eu fosse acudí-lo, resolver ajudar. Porque ele não vai... Edgar, ele teve um problema com o presidente e o presidente não quis mais e me pediu que fosse. Aí eu fui lá e comecei o campeonato mineiro lá. Mas a nossa, o principal desse Mamoré foi a nossa escolha de jogadores aqui. A formação do time. Nós fomos muito felizes na escolha desses jogadores. Inclusive o Tico, que eu te falei que eu acho perfeição. Sujeito que bate igual com as duas pernas. Bola cruzada daqui bate com a esquerda. Bola cruzada de lá bate com a direita. Tudo metendo aonde ele queria no gol. É um sujeito muito... A velocidade forte. Cabeceio. Agilidade. Habilidade. Driblava. Então era muito bom jogador e só por um problema algum especial. Que ele não ligava muito para as coisas, para ficar num bom clube como era do Palmeiras. Arrubava às vezes umas confusões e caiu lá na minha mão o Mamoré. Tinha hora que a gente não sabia se rezava para ele não continuar comigo nunca mais ou para ele não sair. Porque ele era muito bom em campo, mas ele era um pouco... Tava um trabalhinho fora do campo. É, fora do campo. Chegou a quebrar toda a concentração lá. Eu tive que administrar isso. Mas as coisas que eu imagino que não são fáceis no começo, os times do interior, para formar, elenco, isso não é fácil. Então eu tive uma experiência meio que completa e aquilo que te dá mais maturidade é o sofrimento. Claro, claro. Então a gente sofreu um pouquinho ali, mas conseguimos fazer um time que encantou também. Esse foi no ano 2000? É, foi no ano 2001. E fizeram uma preparação, talvez 2001, que foi o ano que vocês foram campeões. Você ficou lá dois anos? É, não, eu já fui campeão como o Itabirito, que a gente comentou aqui antes, que ele começou já, foi campeão, o Itabirito foi assim também. Então vocês foram no primeiro ano lá? Primeiro ano lá, no módulo 2, fomos campeões. O do São Paulo, o lateral, o Ronaldo, estava lá também? Ronaldo Luiz. Já foi direto com vocês? Não, não, no primeiro ano ele não teve não, eu depois chamei, pedi que ele fosse e o Ronaldo Luiz foi, me ajudou muito, porque ele já tinha abandonado, parado com o futebol praticamente, estava só dando umas corridinhas assim, eu aproveitei e ele também tinha um problema no joelho, mas eu também, como o Ronaldo Luiz, eu aproveitei um grande companheiro que morreu agora, anteontem, o Moacir. Moacir, Moacir jogou com você? Moacir teve comigo, mas ele não participou da campanha do Mamoré, mas ele esteve lá. E isso me honrou muito. Isso é porque eu sou o René, o filho do Telê. Então eles me ajudaram. Grande jogador, ele não era velho, porque ele realmente, infelizmente, ele faleceu agora, recente, eu li que ele faleceu com 54, então, falando em 2000, ele tinha 30 anos, tinha uma idade boa ainda. Idade boa, mas que já estava um pouco... A decadência da carreira. Com a idade que vai chegando, 31, 30, 31, 32, você vai começando a ter contusão demais, aí você desgosta um pouco, aí acaba, muita gente desiste. Mas, e ele, só dele ter ido lá, atendido o meu chamado e tal, eu me orgulhei muito e tenho uma boa memória, uma boa pessoa, Moacir. Como é também o Ronaldo Luiz. Ronaldo Luiz participou de uma campanha nossa que nós fomos campeões do interior, no Campeonato Mineiro. Chegamos a empatar com o Cruzeiro, ganhamos do Atlético, ganhamos do América, foi uma campanha muito bonita. E aí você ficou lá dois anos? Eu fiquei até eu não aguentar mais, porque o Mamoré não era nada, não era nada assim. Ele era muito precário. É um turismo tradicional de Patos de Minas, mas quando você quer dizer que ele não tinha... Mas ele não tinha estrutura há alguns anos já. Aí quando essa turma, é uma turma do bar lá que frequentava, resolveu o Hegel e o Mamoré. E aí a gente fez isso tudo sem nenhuma condição, sem nenhuma estrutura, só um campo, um estádio que tinha dentro da cidade, que hoje já é um supermercado, Bretas. Eles me chamaram, eu fui, atendi, foi para mim um aprendizado, eu sou muito grato. Mas eu tive também que arrumar dinheiro, ou seja, eu aproveitava do nome e trouxe do Grupo Algar. Sim. O Grupo Algar que me manteve lá, que deu um suporte. Aí eu pude manter os jogadores, que fica todo mundo no desespero para ganhar dinheiro, para sustentar as famílias que estão às vezes em outras cidades. E a gente foi levando e fomos campeões. Aí no Campeonato Mineiro, campeão do interior, foi a glória ganhar desses grandes. E numa época muito boa, que o Galo tinha um bom time, o Cruzeiro, o Cruzeiro era com o Filipão. É, foi campeão da Copa do Brasil em 2000. É, foi em 2000. Depois, o Filipão sai para a Seleção Brasileira, né? E fica o Marco Aurélio, se não me engano. Marco Aurélio. É. Entrou logo após o Filipão. Quando o Filipão sai para a Seleção Brasileira, depois de ser campeão da Copa do Brasil. Ou seja, você estava disputando com quem estava ganhando. Sim. Não, só de falar que é o Filipão, que ele tem uma história, ele foi treinador depois, ele foi da Seleção Brasileira, mas ele... Nós ganhamos o jogo praticamente de 1x0. De 1x0. Um gol de um velocista nosso. Mas o Cruzeiro marcou no final com uma bola de sola. O Ricardinho deu uma solada assim, que todo mundo marcava a falta, né, certo? Mas ele não marcou ali, deixou seguir aí, foi gol. Empatou o jogo. Mas foi ir no Mineirão. Agora nós ganhamos o Atlético do Abel. Quando sumiu o centroavante nosso, a gente achou que o Atlético tivesse sequestrado o Ferreira. Depois ele foi para o Cruzeiro, o Ferreira, e depois foi para Portugal. Então foi meu centroavante, que eu falava muito. E você sempre com... Eu aprendi isso, né? Aprendi que você aprende também ensinando. Claro. E é uma missão. Que todo mundo acredita que faça isso com prazer. Se você tem algum conhecimento, você passar para outro, conseguir passar esse conhecimento, é uma satisfação que não dá para descrever. Eu falo que essa missão de técnico é engraçada, né, Renê? Porque hoje a gente vê o tanto de técnico novo, que antes tinha aquela ideia. O técnico tem que ter sido jogador. Às vezes não precisa ser um jogador brilhante. Como você tem vários jogadores que foram campeões no campo e fora. Mas muitos técnicos não tiveram tanto sucesso dentro de campo. Foram bons técnicos depois. E hoje sumiu um pouco, porque é o que você falou. Às vezes o cara tem que ter aquele conhecimento, que é o estudo que existe hoje. O negócio que você falou, o seu filho fez faculdade, fez curso na UEFA, né? Acho que ele tem a licença B ou A já, lá no 6. Ele fez no Barcelona. Fez na UEFA, fez no Barcelona também. É pós-graduação. Ele é pós-graduado do Barcelona. Do hub de inovação do Barcelona. Eu já vi que eu sigo ele no Instagram, sei. E aí, eu sei que hoje você tem esses caras novos, porque você tem muita motivação. Você tem muita coisa que você falou. Você está ensinando e aprendendo e tendo que lidar o tempo inteiro com aquilo. É um atleta experiente. Eu falo que o futebol tem essa particularidade, que os funcionários, eles são mais bem remunerados que todo mundo dentro do clube, né? Normalmente, qualquer empresa, quem ganha mais é o diretor. O futebol tem isso, né? É o principal ator do negócio. Você está lidando com o ego o tempo inteiro. É aprendendo o tempo inteiro, né? É. Você teve uma... Jovem, mas com muita experiência também no futebol. Porque você comandou um time top, como presidente. E você também foi um precoce. É. Porque presidente, na idade que você podia estar jogando. O jogador, você já era presidente. Falta só o talento. Se eu tivesse tido talento para jogar, quem dera. Não, mas você tem o talento. Porque... Não, para jogar... Para jogar, não. Mas para dirigir um clube, ninguém chega lá à toa para começar a ser presidente. Mas é isso que a gente estava conversando. O talento. Eu digo assim, porque o treinador tem que ter. Não só... Às vezes, um bom jogador não consegue ser um bom treinador. Né? Um jogador perfeito. Sim. Nós vimos alguns. Alguém me disse, outro dia, o Pelé. O Pelé não quis. Ele nunca se... Mas o Zico foi um pouco, mas não foi um... Como ele foi um jogador. Então tem... O Garrincha, por exemplo, foi um grandíssimo jogador. Mas ele não conseguia explicar por que que você... Se ele fazia aquilo. Como é que você faz isso? Como que faz para ensinar alguém? Ele era muito espontâneo, né? Muito empírico, que dizem... Então, ele tem que ter qualidades de liderança, né? Que vai... Aglutinar um grupo. Aglutinar, unir, fazer uma unidade, um conjunto. Que eu acho que era a grande virtude do Telê. Do meu pai, que eu gosto de falar em tudo que eu falo. Eu falo a história dele porque a minha não é suficiente. A dele foi grande. E ele tinha isso. Ele era um agregador. Ele era um... Ele trazia todo mundo. A conversa dele. Empunha essa... Ele não se valia... Claro que se valia da sua experiência. Maturidade. Mas ele ganhava as pessoas, os seus comandados, com o que ele ensinava. E dava certo. Então, quando você faz alguma coisa, combina com o jogador e dá certo no campo, você cresce também. Claro. Você ganha moral, né? É, ganha moral e o grupo também. Passa a fazer tudo que você vai... Porque deu certo aquilo. Você imagina um campeonato do mundo em que uma jogada ensaiada, ensaiada exaustivamente, não saiu gol no ensaio, no treino, e na final da Copa do Mundo faz aquela jogada, esconde a bola do goleiro numa falta, o Raí meteu... Eu lembro demais desse jogo. Esse foi o Barcelona ou o Milan? Esse foi o Barcelona. Esse foi o Barcelona, esse foi o bicampeão, né? O Milan foi o que o Raí não disputou. É verdade, esse foi o Barcelona. Eu assisti a esses jogos. Se o Raí disputasse, talvez fosse São Paulo do Raí. Mas como ele não disputou o segundo e foi campeão, é o São Paulo do Telê. Do Telê. Eu costumo falar assim, campeão, bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial, só o Santos de Pelé e o São Paulo de Telê. Eu falo isso porque eu gosto muito, eu como o São Paulo do Telê. Mas é verdade. É verdade. Mas é uma verdade. Mas nós vamos falar um pouquinho disso aqui mais. A gente tem que dar um break aqui rapidinho agora que deu o nosso tempo do primeiro bloco. A gente volta já já. Mas eu quero que você continue contando a sua história de técnico também e quando você largou para poder assumir esse trabalho bacana que é do Instituto Telê Santana, Preservação de História e de Memória, que é pouca coisa que sabe se fazer no Brasil. E vocês estão fazendo um trabalho bem legal. A gente volta já já. Fique aí. Estamos de volta com o nosso Fala Campeão, o talk show da Rede 98 aqui. Aprendendo muito e ouvindo os casos maravilhosos do nosso Renê Santana, CEO do Instituto Telê Santana, ex-jogador, ex-técnico, com muito aprendizado aqui para nos passar. E agora eu quero que você conte. A gente começou a falar aqui da sua carreira, como iniciou, vitoriosa no futebol, como treinador no Mamoré. E aí, logo depois, no ano seguinte, eu acho que você já sai do Mamoré em 2001, né? Fica dois anos lá. Sim, eu fico duas temporadas. Isso mesmo. E ali, quando você sai, você fala, quero continuar sendo treinador, aconteceu, porque depois teve Patinga, teve outros clubes. Como é que foi essa sequência? Eu tive solicitação de trabalho, convites. E isso me fez, me estimulou também a seguir. Porque eu gostei, senti o gostinho doce. A mosquinha piscou, né? É o futebol, não tem jeito. Foi bem sucedido, aí você fica com mais vontade ainda. Aí eu tive, eu tive em alguns clubes, como o Ipatinga, também tive uma passagem em Ipatinga, mas eu tive num ranking um pouco baixo. Até o Ipatinga, ele não era da primeira divisão. Eu saía muito, eu tive até no Paraná, Espírito Santo. Eu viajei por esse Brasil afora trabalhando, mas eu não... Eu cheguei uma hora que eu já estava não satisfeito, porque eu saí de casa, onde eu tinha a minha família, minhas coisas, Belo Horizonte, minha cidade, e pra me aventurar numa cidade onde, de repente, você tem experiências ruins, alguém te traindo, te tratando mal e torcido, às vezes o time não indo bem, eu encerrei minha carreira. Mas eu, antes disso, eu fui campeão também com o Rio Branco de Andradas, fui campeão com o Patrocinense. Patrocinense subiu da segunda divisão para... Então, eu tive quatro acessos. Então, isso já me deu um histórico interessante de profissional. Aí, eu pensei, agora eu vou ficar sossegado, a não ser que surja alguma coisa muito boa. Aí, eu fui um pouco mais exigente, mas também não queria me arrastar mais para outros lugares, e ficar aqui, aonde, mais tarde, a gente criou o Instituto. Antes de falar do Instituto, aí você me conta uma coisa que eu acho que... Imagino o seu sentimento, a hora que você que viveu... Porque eu falo que o futebol tem muita coisa boa, mas tem a ruim também. O pessoal acha que só existe os bônus na vida. E quando o seu filho vira para você e fala, pai, vou seguir essa carreira também. O que você falou na hora? Você chegou a tentar devolvê-lo de ideia ou falou, não, vou te apoiar, segue esse caminho? O Diogo, a gente tem na família hoje até o filho da minha sobrinha, que é o João. É filho do Cássio, que até você conhece, nós falamos dele ainda pouco. Ele adora futebol. Adora, adora futebol. Então, isso já é o primeiro passo para o sujeito virar um profissional de futebol. Porque ele tem que... não adianta você forçar o menino. E lá na minha casa, às vezes, parecia que eu forçava um pouco o meu filho. Não, ele é que quis. Gostava. Ele gostava e me pedia para levá-lo. Ele jogou, numa época, num time tabirito. E eu levava com todo prazer, isso era o que eu queria. Levava ele demais. Ele jogou lá, jogou no patrocinense. Ele foi campeão também da segunda divisão comigo no patrocinense, jogando. Depois, ele teve num time na Itália, mas de terceira, quarta divisão. Ele passou um período lá. E isso, eu sempre gostei muito, que o Diogo seguisse também. É uma tradição na família, né? E o Diogo foi. Só que ele resolveu, com um pouco de experiência também como jogador, ele resolveu ser treinador. Isso me deu muita satisfação, porque a gente tem conhecimento quase que natural, né? Muita coisa que, às vezes, não está em mim como conhecimento, mas eu trago comigo por causa da minha... Respirou isso, ele absorve isso. Exatamente. No Natal da Família, é natural que volte aos assuntos das histórias do Telê, as histórias do Renê, né? Então, essa atmosfera em que ele viveu, ele estava inserido ali num dos que tinham esse privilégio de ter conhecimento de futebol. Então, ele foi e resolveu estudar. E fazer esse curso que aqui não tinha, que eu não fiz. Por exemplo, que na época do Telê também, do papai, não tinha curso. Aí eles exigiram que o Telê e os treinadores tivessem para serem treinadores. Mas abriram uma exceção para o Telê e para o Zagalo, na época. Por quê? Porque os dois tinham uma universidade. Já tinham ganhado tudo. Como jogadores e treinadores já tinham iniciado também. Mas eles queriam cobrar isso. O curso que não é propriamente futebol, é educação física. Que não quer dizer futebol. Formou alguns depois, né? Ney Franco é formado, Emerson Ávila. Alguns treinadores aí são de Viçosa, o FMG. Tem alguns. Acho que o Mano Menezes é formado em educação física. Educação física, sim. Não, muitos eram. O Parreira foi formado em educação física. Parreira, verdade. Começa como preparador físico na seleção. Foi, foi. Esse foi um que virou treinador. Depois de ser preparador físico. O Cláudio Coutinho também. Você não conheceu. O Cláudio Coutinho morreu. Sim. Um treinador que morreu cedo, coitado. Ele morreu. Foi pescar. Foi treinador do Raul. O Raul conta essa história que ele foi pescar. E essa pesca de arpão. E não saiu. Mergulhou lá na praia do Rio e não voltou. Com vida mais. Mas o Cláudio Coutinho foi um grande treinador também. Vindo da escola. De educação física. De educação física. Já o Diogo fez a universidade do futebol. Então ele, e com alguns anos, como você, como talvez um médico, se for a medicina, ele fez esse curso e depois ele fez... A licença de técnico. Pós-graduação e licença de técnico. Na UEFA. Licença de técnico ele fez duas na UEFA. O UEFA... Deve ser B e A, né? Ou C e B. A não. C e B. C e B. E ele tá tirando A. Agora. Porque... E não tinha aqui no Brasil. Depois começou a ter com a CBF. É. CBF. Que é hoje que tem. Exatamente. São esses que você disse que formaram na CBF, né? Nem Franco. Não, não. Esses formaram na educação física. Educação física. Mas hoje todos esses passaram depois lá também. Educação física tinha... Já na época do Tele, do Zagato... Ex-jogadores até que às vezes formavam na educação física. Mas se valiam mais da experiência no futebol. Mas eu acho que acima de tudo, o treinador... Meu pai achava também que ele precisava ter sido jogador. Ou ajudava muito. Porque o que não foi jogador e vira um bom treinador, esse é uma exceção. É. É o cara acima, com muita inteligência, que consegue pular. Ele não precisou de ser jogador, mas ele sabe, observou muito e... Mesmo assim fica que às vezes, tecnicamente, ele não pode, não sabe, né? Bater na bola e era muito... A escola do Tele era muito técnica, assim, de ensinar fundamentos. Mas hoje já a escola em que o Diogo se formou e tal... Não é muito a filosofia da escola por esse lado. Não se dá muito treino técnico hoje. E eu sempre respeitei muito esses grandes treinadores que foram jogados. O Didi foi um grande treinador, ele ensinava muito. A folha seca, que ele era famoso, um batedor de... Bater na bola... Isso que você falou, a gente teve aqui uma vez como entrevistado o David, né? Que foi do Cruzeiro, do Flamengo, do Santos. E ele falou que quando ele estava no Santos, a base do Santos você tinha. Pelé, dentre outros, eles não eram treinadores. Eles iam lá às vezes pra fazer meio um modo brincadeira num treino. Tanto que ele falou, ó, eu lembro direitinho que uma das coisas que é uma característica do David, que não é um atleta tão alto, fazia muito gol de cabeça. Ele falava, fiz muito gol com a dica do Pelé, que era, se o campo tiver molhado, cabeceia pra baixo, que a bola vai deslizar e vai entrar. Então, assim, eles iam pra passar esse detalhe que você falou, jeito de bater e tal. Mas isso é importante demais. E isso eu aprendia com meu pai. Não é porque meu pai me falava assim, ó, olha, faz isso. Não é isso, não. Mas as conversas dos ex-jogadores, dos jogadores, quando reúnem e tal, e falam, você aprende muito nessas conversas. O Santos é uma oportunidade, muito que o David teve, né, de passar pelo Santos, ter essa geração que eu vi jogar. Da década de final de 60. Eu vi jogar, eu garoto, vi jogar o Santos. Eu ia ver o Santos jogar no Rio, no Maracanã. Assim, ele jogava tanto no Maracanã como jogava na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, não. No Pacaembu, por exemplo, em São Paulo. Porque todo jogo internacional o Santos fazia no Maracanã. Então eu via demais. Eu fiquei amigo do Pelé, é garoto ainda. Meu pai me apresenta. Meu pai me educou também. No meio do futebol. No meio do futebol. E com o espelho do Pelé. Como homem, como jogador. O papai gostava demais. Como eu também. Admiro muito o Pelé. E eu aprendi isso. Teve um jogo do Guarani, quando o papai já estava se arrastando. O Guarani tomou de cinco do Pelé, do Santos. E a torcida pedindo. E os jogadores do Santos começaram a dar olé, 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 olé. E o Pelé dando bronca em cada colega dele. Não, vamos jogar. Vamos fazer mais gol, mas vamos jogar. E ele acabou o jogo. Ele foi no vestiário do Guarani, todo sujo. Ele foi lá pedir desculpa um por um dos jogadores do Guarani. Ou seja, isso é um... E já era o Pelé, né? Já era. Pelo menos o campeão mundial aí, né? Provavelmente. É uma grande alma. Já, já, sim, sim. Ele já era... Esse ano que eu estou falando, ele ainda não tinha sido em 70. Mas eu tinha cinco, seis anos. Mas depois ele foi... Ninguém se iguala ao Pelé. O futuro, a gente pode apostar que é muito difícil alguém ser como o Pelé, né? Ganhar três Copas do Mundo com a participação fundamental dele. E ser um líder, ser um jogador, um grande exemplo, um bom companheiro. Todos falam, todos que trabalhavam. E ele era a sua maior inspiração do futebol? Que você teve a oportunidade de conviver ali? Eu dizia, sim. Quando eu era jogador, eu falava que eu quero ser o Pelé. Ou seja... Só isso, né? Não interessa o tamanho da pretensão. Interessa que você quer sempre melhorar, né? E como treinador, eu quero ser o Pelé. Eu pensava assim. Mas ele... O time do Santos, voltando ao time do Santos, eram Globetrotters do futebol. Porque você pagava ingresso para ver um time de basquete americano. Para ver espetáculo, né? Espetáculo. Aqueles onze de camisa, uniforme bonito, branquinho. Às vezes nem sujava. Os caras jogavam futebol elegante, bonito. E que fez muitos jogadores através do exemplo do Pelé. O Pelé contagiou. É contagiante. Positivamente. Até confundido. O Coutinho jogava igual o Pelé. Imitava ele. Que muita gente marcava o Coutinho achando que era o Pelé. E o Pelé, de repente, recebia a bola por fora e fazia o gol. O Santos era um show à parte. Então, a torcida, os jogadores, o futebol ganhou muito. Eu digo que o Cruzeiro é o Cruzeiro por causa do Santos. Quando ganha em 66, é o que eu falo. O Cruzeiro nacionaliza em 66 e internacionaliza em 66. Olha só, eu era garoto assistindo na televisão no Rio de Janeiro. Me orgulhei do Cruzeiro. Porque ninguém imaginava que um time de Belo Horizonte, que era da minha tia, porque eu não era, eu era América aqui em Belo Horizonte, por causa do meu avô. Mas um time de Belo Horizonte ia conseguir ganhar do Santos de 6 a 2. Aí você falava, ah, mas é uma sorte nunca mais. E ganhou logo depois de 3 a 0, perdendo de 2 a 0. Quer dizer, o Santos, o Cruzeiro foi reconhecido. O mundo inteiro olhou o Cruzeiro com Tostão, Dirceu Lopes, Evaldo, Piazza, Natal, Wilson Oliveira. Foi por causa do Santos, de Pelé, que era um time tão bom, era abatido. Todo mundo queria saber quem é que bateu. Ia conseguir ganhar do Santos. Eu não imaginava quem veio com o time de Belo Horizonte. Porque, queira ou não, na época ainda não conseguia se comparar com o eixo Rio-São Paulo, tanto de torcida, de exposição. Podia até ter talentos, jogadores, mas não tinha projeção. O Santos já era campeão mundial, o Cruzeiro não tinha ganho de um título nacional ainda. E de repente ganha em cima do Santos. Ganha em cima. Foi. O primeiro já foi o maior. Quer dizer, esse time maço do Cruzeiro ficou conhecido por causa dessa vitória. A partir dali, o Cruzeiro... Deslancha. Deslancha. A gente, todo mundo... E essas coisas que a gente, às vezes, muito... Não, não quero dar espetáculo. Ou sequer... Eu ouvi quem que... Até o Muricy falou isso uma vez, irritado, assim, treinando. Ele falou... O que que é? Quer ver espetáculo? Vai pro teatro. Pô, mas a gente quer ver espetáculo no futebol. Mas a gente sabe que existe, né? E aí eu te pergunto, porque uma frase famosa, atribuída ao Telê, era de que ele preferia perder jogando bonito do que ganhar jogando feio. Ah, é claro. Eu não vou sair satisfeito se eu perder com um gol de mão, um gol impedido, uma falta que não... Eu não quero. Isso eu não quero. Porque hoje a lógica da competitividade fala que se ganhar de meio a zero com um gol de mão impedido, o treinador tá feliz, né? Mas o trabalho do treinador, o treinador é o único, a torcida pode ficar feliz, mas o treinador é o único que não, que não deve, não pode ficar feliz, porque ele, é o trabalho dele que tá sendo. Não adianta, e nisso eu aproveito pra fazer uma crítica ao Zagallo, por exemplo. O Zagallo, ele nunca falou bem do próprio trabalho, ele sempre falou que ele era um cara de sorte. E não era, ele fazia um bom trabalho. Ninguém tem sorte tanto tempo seguido, ainda mais a sorte sem trabalho. Claro, eu dou sorte, mas eu fico, quanto mais eu trabalho, mais eu dou sorte. Esse é o lema disso que eu tô dizendo. Então, não pode ser a sorte. Você trabalha pra você fazer um bom time, jogar, fazer um bom grupo, se entrosar, fazer um conjunto, dar certo, né? O que todo mundo fala de alquímica e tal, mas isso é preparado, é treinado, é orientado, é combinado, jogada. Se isso aqui não der certo, se vier alguém e cobrir aqui, vira o jogo pro outro lado. Quer dizer, isso tudo faz com que você entenda que o trabalho dá certo. vira um time que, um bom time, como o Santos Pelé. Vamos pegar o Santos Pelé e comparar com, por exemplo, a Copa de 82, seleção brasileira que não ganhou. O Santos Pelé, quando perdeu pro Cruzeiro, não deixou de ser o time mais admirado no Brasil. Trouxe com ele agora um outro, o Cruzeiro, né? Que ficou muito admirado também. Eu te falei que lá do Rio de Janeiro eu me orgulhei, mesmo não sendo, e depois eu vim aqui, virei atleticano, mas eu me orgulhei de ser filho de mineiro, lá no Rio, vendo aquilo e o time do Cruzeiro. Porque se juntou aos bons. A gente, quem gosta de futebol, gosta de ver um jogo bem jogado. Às vezes tem até um 0x0, frustrante, que não tem gol, mas você gosta de ver porque é um jogo bem jogado, muito disputado, num nível muito bom. Então é isso que aconteceu, que eu estava dizendo com a seleção de 82, que por um jogo, por um ato, um gol, né? Foi o terceiro gol da Itália, fez com que o Brasil não avançasse. Você como espectador ali, amante do futebol, foi a derrota ali que mais te machucou da seleção brasileira? Mas... Foi um ano que eu nasci, mas eu já estudei isso depois. Eu não pude viver, mas eu já estudei e todo mundo fala isso, né? É, o Brasil fez uma campanha muito boa com os jogadores muito bons e eu nunca vi assim um meio de campo representativo do Brasil, que era Rio Grande do Sul com o Falcão, Minas Gerais com o Toninho Cerezo, o Rio de Janeiro com o Zico e São Paulo com o Sócrates. Então, era... Ouvi até outro dia uma crítica do próprio Zico, que essa haveremos de respeitar, dizendo que treinamos com o Paulo Zidoro, mas na hora do... Mas... Porque ele gostava de jogar com o Paulo Zidoro, principalmente, que caía pela direita. Mas o Paulo Zidoro não era ponta, não era ponta direita, mas ele caía por ali nesse time. Mas o Paulo Zidoro jogou... Eu encontrei agora, há pouco tempo, com o Paulo Zidoro... O Paulo Zidoro, você ouviu isso que o Zico falou, essa crítica e tal, mas saiba que você era o único certo que ia jogar. E acabou não jogando. Não, não. Ele era o único que... Esse vai jogar. Agora, ele não entrava de cara. Entendi. Ele... Ele... Ele vai jogar o Paulo. É, pois é. É isso que hoje... Você estava lá... Foi na Espanha, em 82? Foi. Você estava lá? Foi na Espanha. E depois foi para Madrid. Não, Madrid? Não, não. Sevilha e Madrid, exatamente. Foi em Madrid, né? Barcelona. Barcelona. Sevilha e Barcelona. As duas cidades que o Brasil jogou. E foi em Barcelona, no Sarriar, que o Brasil perdeu. Que foi eliminado. Foi eliminado por causa de um gol. Na verdade, da Itália. E muitos dizem assim. Ah, mas por que não recuou? Tudo, tudo tem... Depois que perde, né? Não, não. Pois é, mas o terceiro gol foi um cruzamento de um escanteio já que não devia ter sido escanteio. Que o Valdir Pérez não foi lá pegar a bola. Que o Toninho atrasou para ele de cabeça. Aí a bola saiu. Aí veio o escanteio. Todos os dois times dentro da área que já estava no final, né? Então, na meia-lua, subiram para cabecear. Alguém cabeceou junto com o Sócrates. Estava até o Sócrates. Estava na área. Todo mundo na área. E cabeceou para dentro da área. O Paulo Rossi pegou de sem pulo e complementou, assim, no meio daquela confusão de todo mundo ali pertinho. Ele fez um gol de oportunidade, né? Um oportunismo. Não adianta você recuar todo o seu time. Claro. E isso não te garante que você não vai tomar o gol. Claro. O Brasil recuou totalmente e tomou, assim mesmo. E você está trazendo para dentro de um adversário. Mesmo assim, com todo mundo ali dentro do gol, tomou o gol. O gol que não podia tomar. Depois, quase que fez um outro, mas esse quase... Estamos até hoje, assim, frustrados porque não ganhamos. Mas todos felizes. O Tele foi reconhecido internacionalmente. Ele, juntamente com o trabalho da sua carreira toda e principalmente do São Paulo também, mas ele foi reconhecido, já que não existia São Paulo na época, já naquela época como um dos melhores treinadores do mundo. Isso é bacana. Porque você veio 10 anos depois e ele estava sendo campeão do mundo ainda. É, é. E os jogadores, todos os jogadores, todos com exceção, diria, do Éder, não foi para um time de fora, não sei porquê, porque o Éder saiu com muita moral. Mas ele, os clubes brasileiros seguraram ele aqui, né? O Grêmio, o Atlético, mas todos os jogadores fizeram contratos na Europa. Todos da seleção, todo mundo admirou demais. Foi um luto na Espanha. Eu que, a torcida espanhola, nem brasileira, mesmo os espanhóis botavam faixa, o futebol está de luto, onde o ônibus passava para a gente chegar no hotel. Era, era, foi uma frustração, mas foi bem jogado. Por isso que muita gente pergunta, você faria tudo outra vez? Sim. Faria, exatamente como eu fiz. E eu acho que por isso que você está me contando, primeiro é bonito ver você falando, porque parece que você é capaz de retratar esse jogo minuto a minuto o que aconteceu, né? Com a paixão que você conta. Mas é por causa disso também, como eu falei, em 82, a gente tem essa visão mundial do Tele, e 10 anos depois do Tele sendo campeão mundial. Ele é um ídolo do São Paulo, do Atlético, do Fluminense, do Brasil, de uma forma geral. Foi daí, quando que veio essa ideia e que você falou assim, ó gente, vamos reunir isso tudo aqui e fazer um instituto? Porque homenagens não faltaram, né? Nós estamos aqui por uma emissora, colega nossa, o Troféu Telesantana, que já faz essa homenagem todo ano. Mas quando que te deu a ideia? Então, pô, vamos montar um instituto para poder manter viva essa memória. Isso ainda é a nossa sina, o Arthur também, a gente tem um compromisso, porque pela nossa e minha também, mesmo sendo filho, admiração por um profissional que ele era genial, no trabalho dele. Não conte, chama ele para jogar xadrez, mas no trabalho dele, no futebol, ele era genial. Ele, não só técnica, não vou ensinar técnica, não só tática, mas o ser humano. Então, ele aprendeu, no futebol também, a lidar com o ser humano. O que que faz você produzir mais? É falando mais firme, mais alto, com ele não pode, porque ele não... É o momento, é esse, ele não absorve bem isso. Ele tinha essa leitura. Tinha essa leitura. Não, e identificar que com ele isso funciona, com você não, com o outro não. Então, cada um tem um aspecto que... Como que se mexe? O Raí conta na sua história, ele conta que, em dado momento, ele... Que o Tele fez um pouco o Raí, né? Fez assim, acreditou nele e foi fazer, ele foi crescendo, crescendo, porque ele era um jogador muito pesado, muito grande. E não é isso, ele já tinha aquele negócio de ser o irmão do Sócrates. É, o irmão do Sócrates, e no São Paulo, quando o papai chegou lá, ele era sombra um pouco do irmão, talvez, muito famoso, mas falava que ele era molengão, porque tem que saber ligar... A chave. A chave. E isso o Tele... Era a boa virtude do Tele. E o Raí contando que, quando chegava aos 15 minutos do segundo tempo, o Tele me tirava. Eu ficava doido. Hoje, o futebol já está meio diferente, porque está todo mundo saindo e entrando jogador, porque já pode fazer cinco substituições. Mas, na época, atrapalhava o jogador, ficava revoltado. Por que eu estou saindo, porra? Eu sou o Raí, eu sou o cara principal do time, então alguém... Ele podia, talvez, ser levado por isso. Mas ele começou a entender que o Tele estava mexendo com ele. Joga que você fica. Aí ele começou a ir toda bola e dar carrinho também e se virar para recuperar a bola. Aí avançava e chutava e passava e arquitetava planos de jogadas e tal. Então, ele se empenhava tanto nesse período, que é o período em que o cara relaxa mais. Já teve um tempo inteiro. Agora eu tenho mais um tempão para resolver isso aqui. Aí, nesse período de 10 minutos do segundo tempo, ao resto do jogo... Ele estava rendendo mais. Ele correu tanto que ele entendeu o recado. Passou a não tirá-lo. Aí, enquanto você estiver produzindo, se não tiver, sai. E já pegou testemunho dessa turma toda aí para ter isso tudo guardado lá no acervo do Instituto? É, a gente... É essa a responsabilidade. Tem que ter material, hein? É você juntar, porque isso cai... É muito rico, é uma história muito rica para você não... Principalmente eu, que estou do lado, eu tive a vida inteira. Para você... Ah, não tem problema. Isso daí, vão esquecer mesmo? Não. Podem até esquecer, mas não vou deixar. Ou vou fazer o possível para que... Porque o troféu, René, todo mundo sabe que ele ganhou e está lá. Responsível, todo mundo assistiu. Mas esse detalhe, como que ele mudou a vida de um jogador, tem que ter testemunho. Isso aí tem que fazer um livro disso. E isso, mudou a vida de muitos jogadores. Eu não tenho dúvida, não. Tem jogador que... Isso é um pouco emocional demais. Mas atendo um telefone, o que é? Já não é mais aqui, né? O celular. Alô, quem que está falando aqui é o... Eu vou pegar um... Luizinho. Não aconteceu com ele. Mas é um jogador que passa... René, eu só queria ligar para você. Porque eu não tenho como me extravasar ou me desabafar. Eu cheguei a ter até problema com o seu pai. Eu discuti. E agora, depois que eu parei de jogar futebol, agora que eu estou ensinando, eu tenho uma necessidade de falar isso para a família, para você, que foi a pessoa mais importante na minha vida. Tanto no futebol como na vida. Porque eu aprendi muito com o Tele e a gente só vai dar valor depois. Quer dizer, o sujeito às vezes chora de lá. Aí a gente chora. Mas tem que fazer. Eu falo isso. Ainda bem que você teve essa sabedoria de montar um instituto, que a gente sabe a dificuldade. Aquilo que eu falei no intervalo no Brasil, de você conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, através do instituto, você consegue captar a verba incentivada, outras coisas e tal, para poder construir. Porque um projeto desse também não é um projeto barato. Não é barato, não é fácil. Sim. Quem está, você sabe muito bem. Eu tenho um companheiro aqui, Arthur, que ele sabe como é que a nossa sina tem que ter essa sina. Porque tem outras pessoas também que se envolveram, quiseram ajudar. E às vezes, pelo caminho, vai saindo. Mas eu não abro mão de ter essa história contada. Apesar de ter livros e tal. Mas tem que ter mais, aproveitando esse bom exemplo e essas lições, tanto de futebol como lição de vida. Você precisa de... Eu me vejo nessa responsabilidade, esse compromisso que eu mesmo me dei. Mas aqui, afinal de contas, eu tenho também, porque eu segui essa história de pertinho, de ter que contá-la. Então, a nossa sina é esse memorial, um museu do futebol, ou da história do Tele, uma coisa ligada na outra, porque é muito rica, muito interessante, muitos casos que só eu consigo contar. É uma geração toda que morreu, que jogou com o Tele, por exemplo. Outro dia vi alguém que falou, aquele Neves, o Mário, como é que é? Ele é daqui de Minas, mas ele está em São Paulo. Milton Neves. Milton Neves. Milton Neves fala, onde anda o fulano? E ele falou de um jogador que eu liguei... Ele ligou para mim, ele me ligou, e eu tinha visto isso no programa. Eu falei, mas você tem a notícia do Paulinho? O Paulinho foi um cara que jogou com o Tele. Não existe mais, não existe mais ninguém da geração do Tele. Não que exista. O último dos últimos foi o Zagalo, por exemplo. Zagalo que viveu muito, mesmo tendo problema de saúde. Mas da época do Papai, você não encontra mais alguém vivo para contar. Porque é uma época do futebol exuberante. É, diferente. Muito importante saber. Hoje, o Vini é de São Gonçalo. E de São Gonçalo tinha um baita jogador, talvez melhor não, mas do nível do Pelé. E que ninguém sabe. Zizinho. Zizinho, para você, foi alguém não muito... Mas foi um jogador importantíssimo. Muito bom de bola. Jogou no São Paulo, jogou no Flamengo, começou no Bangu. Ele despontava com Ademir, Ademir Menezes, o Queixada e tal. Na época dele também, que eram excelentes jogadores. E o Brasil era muito bom, apesar de não ser campeão do mundo ainda. E perdeu para o Uruguai. Com Zizinho. Aquela seleção que perdeu para o Uruguai no Maracanã, eu convivi com eles. Quer dizer, eu sou um intermediário. Porque ninguém estava vivo em 50, nenhum de nós. Mas depois, esses ex-jogadores reuniam para fazer jogos. Até vinha muito em Minas Gerais, recebia com população, fazendo fogos e tal, soltando fogos. A gente era recebido, eu junto deles. E eu sei como Zizinho jogava. Eu vi o Zizinho jogar, mesmo velho, mas eu sei o estilo dele. Então, eu cheguei a ver. Eu posso dizer, cheguei a ver o Zizinho jogar. Que é impossível. Na minha idade, ele jogando profissionalmente. Mas eu vi depois. O Ademir, Jair da Rosa Pinto. Jair da Rosa Pinto, hoje, a gente quando ensina para um jogador bater na bola, chutar certo. Porque, como tem o basquete, meu filho, até não gosta que eu compare com... Não pode comparar. O basquete com o futebol tem bola. O basquete tem toda uma... Técnica. Técnica para você fazer a cesta. Você pode fazer a cesta de qualquer jeito. Correr lá, bater de uma mão e tal. Mas tem uma técnica. Isso em livro, você pode estudar. Manual. Como que é o movimento. Eu tenho até um amigo que me ensina. Ele é meio chato. E você tem que desmunhecar aqui. Tem que fazer assim para fazer a cesta e tal. O futebol também tem. Só que não é ensinado. Você já viu em algum lugar como é que se chuta? Cada um chuta de um jeito. Tem gente que me responde assim. Não. Cada um pode escolher. Como no basquete também. Dependendo da hora, se estiver debaixo da... Você faz uma cesta de qualquer jeito. Mas tem uma técnica de você arremessar. O futebol tem uma técnica para você chutar. Então, se você fizer, aproveitar a morfologia do pé e impulsionar, onde o pé impulsiona, ele tem duas alavancas, que é o tornozelo aqui e os dedos. Então, quando você bate nos dois dedos aqui, os principais, os maiores, você aproveita todo esse esforço. Eu estou falando isso tudo porque tinha o Nelinho, por exemplo. O Nelinho era um cara forte. A perna do Nelinho até hoje é um... A perna... Bati, mas ele também é muito forte. O Jair da Rosa Pinto, que eu parei aqui, ele era o magrelo, canicinho. Era o maior chute do futebol brasileiro. Jair da Rosa Pinto. Já, já. Então, nós temos muita coisa aí para a gente colocar isso no papel para contar essa história. É, é. Isso tem que ser contado. Ele aí, vamos contar. Obrigado. A gente está chegando aqui no nosso tempo. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado essa simpatia de contar essa história, histórias do seu pai, as suas, do seu filho, que com certeza aí vai seguir uma carreira maravilhosa ainda, se esperar no pai e no avô, né? E vamos ver sair do papel toda essa história do Tele, cada vez mais contada esse museu também. Obrigado, Fábio. Você vai. Por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Sérgio. É, faço questão da sua presença. Muito obrigado. Obrigado, então. Muito boa noite a vocês. Prazer em recebermos mais uma vez aqui no nosso Fala, campeão. Até terça-feira que vem a gente está de volta. Um abraço. Um abraço.